Já pensou em emagrecer sem sofrimentos e privações? Hoje no Assembleia Entrevista, converso com duas coaches de emagrecimento que ensinam a controlar os impulsos e ansiedades que dificultam nesse processo. O programa chamado de Emagrecida Mente envolve a nutrição, o exercício e a mente. Possibilitar um melhor entendimento sobre você próprio é o início para se chegar ao tão esperado resultado, a perda de peso. As convidadas são Rubia Santos e Juliana Petri, coach de emagrecimento. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Bem-vindas aos estúdios da TV Assembleia. E antes de tudo, de começarmos a falar sobre emagrecimento, perda de peso, o que é coaching? Ah, muito interessante. O coaching em si, ele veio para agregar essa questão de entendermos qual é o objetivo das pessoas. Então, o coach, ele é mais conhecido na parte profissional, na parte de empresarial. E agora ele veio para o emagrecimento. Então, a gente consegue entender e traçar uma meta. Então, às vezes as pessoas pensam que o emagrecimento é simplesmente parar de comer, fazer exercício e ponto final. Porém, não acontece só isso, né? Então, todo mundo hoje faz isso e nós não conseguimos o resultado. Então, o coach veio para agregar e entender o que está acontecendo. Evoluiu com o mundo, né? Na verdade. Isso. Então, vai sistematizar o processo, achar um ponto inicial, o ponto final e traçar estratégias para atingir esse objetivo. Então, você é uma coach. Sim, eu sou uma coach de emagrecimento. Pode ser coach de emagrecimento. E você também, não é? Isso, também. Nós somos coach de emagrecimento. Então, a ideia é a gente fazer com que esse cliente entenda onde ele está e ele consiga enxergar onde ele quer chegar. E aí, entre essa distância, a gente entra auxiliando com ferramentas para potencializar resultado. Porque hoje, para o emagrecimento, ele é muito mais interessante você entender o porquê você come do que o que você come. O horário, o tipo de alimentação, tudo isso envolve a tua vida, né? Exatamente. E daí está tudo desenhado. Quando você não sabe o porquê você come, você vai para qualquer lugar, né? Quem não sabe onde está indo, qualquer caminho serve. Então, esse desenho de entender como eu me sinto. E hoje, a gente come muito mais por emoção do que por fome. Você é nutricionista, né? Sou nutricionista, né? Então, a gente entende qual foi a busca do coach. Porque só com dieta, a gente não conseguia ter todo o resultado que a gente sabia que podia ter das pessoas. E aí, a gente foi, puxa, o que está acontecendo? Onde é que está o gap, né? Para fazer essa pessoa chegar onde ela precisa, onde ela quer chegar. E aí, a gente foi estudar o coach, né? Que é bem isso. São ferramentas que te possibilitam te reconhecer, né? Que, às vezes, assim, eu quero emagrecer, mas eu não sei nem porquê. Nem por onde começar. Nem por onde começar. E, às vezes, até começa, né? Mas, daí, daqui a pouco desiste. Porque existem milhões de sabotadores por trás dos nossos comportamentos, né? Então, esse desenho do coach, ele vem para potencializar resultados, né? E qual que é esse principal obstáculo que as pessoas têm em emagrecer? Tirando a dieta, né? A alimentação e o treinamento físico, os exercícios. Isso. A gente chama no processo de coach de sabotadores, né? Então, durante o processo, a gente aplica essas ferramentas que a Rubio comentou para detectar quais são os sabotadores. O que é que está impedindo essa pessoa de progredir e de conseguir o seu resultado? Os sabotadores podem ser um conflito que ela tem com o esposo, porque se ela emagrecer... Normalmente é emocional? Sim. Sim, é emocional. Porque o seu resultado é consequência das suas ações, né? Então, o que está acontecendo com você na sua vida é que vai gerar esse resultado no seu corpo. Então, não é simplesmente restringir. Nós precisamos entender quais são esses sabotadores, agir e mudar os hábitos para que aí sim o seu corpo manifeste como a sua mente está. Mas, por exemplo, se a pessoa engorda muito, emagrece muito, isso está diretamente relacionado à emoção ou depende do caso? Totalmente. Porque assim, 90% dos casos tem um fator fisiológico? Sim, tem, né? Mas quando a mente está alinhada com o objetivo, você consegue fazer perder peso ou ganhar peso, tem gente que quer ganhar massa muscular. Mas todos esses aspectos, a gente precisa entender que é assim, ó, peso não é comportamento. Eu quero mudar meu peso. Peso não se muda. O que muda é comportamento. E diante dessa mudança de comportamento é que leva à alteração do peso, né? Então, existem pessoas que falam assim, qual que é o grande sabotador, né? Nós vivemos uma vida inteira cheia de crenças. Eu acredito em certas coisas que me fazem ter determinado comportamento. E isso faz com que eu ganhe, eu perca ou eu não mexa no meu peso, né? Então, o reflexo, hoje a gente tem um cenário dicotômico, né? Onde assim, ou não se come nada, ou se come tudo, né? Então, dentro da nutrição, a gente diz que toda restrição, ela gera uma compulsão. Por quê? Eu restrinjo, 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 mas eu não mudo o meu comportamento. Chega uma hora que o organismo não aguenta. Não aguenta. E você vai lá e compensa tudo aquilo que você deixou de comer. Então, assim, você perde peso? Perde. Mas o sofrimento é grande e você ainda não entendeu o porquê você está comendo, né? Isso é importante. Porque, por exemplo, assim, no final do teu dia, você teve um dia super estressado, aí você vai comer um doce. Qual que é o problema? É o doce? Não, na verdade foi o dia, né? Foi o dia. Então, adianta eu tirar o teu doce? Vai resolver o problema do teu dia? Não, a gente tem que parar para entender os sentimentos que geram esses gatilhos para comer. E aí você começa a entender que o emagrecimento é viável, né? E ele pode ser sustentável. Porque hoje, dentro da literatura, emagrecer não é difícil. Difícil é manter. Por quê? Porque a gente faz dietas extremamente restritivas, morre treinando por 40 dias, né? E aí, depois, volta tudo a ser comer antes. Ah, já eu ia treinar todo dia, agora eu vou uma vez na semana, voltei a comer errado. Então, esse processo do emagrecer, né? Ele vai muito além da comida, propriamente dito. Então, assim, é muito mais comportamento. E aí, a gente faz uma pergunta, né? Sempre. Por que que num mundo onde você abre um Google e digita dieta, aparece milhões de dietas, umas 10 quilos em 21 dias, né? Os milagres, né? Tem todas as propostas. E aí, num outro contexto, a gente vê estudos onde nunca teve uma população tão sobrepeso e obesa representada. E aí, a gente pergunta, né? Ué, mas e essas dietas? Então, assim, existem contrapontos que nós precisamos entender, né? Porque hoje, obesidade é uma questão de saúde pública, né? E como que a pessoa pode detectar ou que ela realmente tem um problema a ser resolvido nessa questão emocional e também pra criar uma rotina alimentar e de exercício? É isso que a gente faz durante o processo de coaching em si. Então, as pessoas nos procuram querendo emagrecer. Elas não têm essa ciência de que precisa dessa parte emocional. Claro que se nós percebemos que é necessário um acompanhamento psicológico, a gente vai indicar. Mas nós vamos continuar aqui dando um apoio pro objetivo que ela passou pra nós, né? Então, nós vamos entender essa parte porque, assim, o nosso cérebro, ele é dividido em três. Então, nós temos o reptiliano, o límbico e o neocórtex. Esse reptiliano, ele tá relacionado à sobrevivência e à parte de reprodução também. Então, às vezes, nós ficamos muito primitivos nesse início desse cérebro. E a gente só pensa nessa parte de sobrevivência, que é alimento, né? Então, quando você tá estressado, você tá nervoso, tá com algum problema... Que é o primeiro instinto, né? É instintivo. Nós não eliminamos esse cérebro reptil ainda. Então, é instintivo você buscar alimento porque na comida nós sabemos que vai ser liberado dopamina, adrenalina, os hormônios da alegria. E como você está com o cortisol alto, o seu corpo está pedindo algo de bom, né? E a gente só busca o alimento. Então, esse lado emocional é bem importante pra que a gente ajude a pessoa a gerar, né? A gerenciar a sua vida de uma maneira que ela consiga emagrecer. Porque gerenciando esses conflitos, equilibrando tudo isso na vida dela, é que vai ter a consequência do emagrecimento. Porque pode acontecer, por exemplo, um alimento super saudável, fazer a pessoa que não está bem emocionalmente engordar? É assim, ó. Entende? Essa relação? Sim, sim. Porque às vezes a pessoa come bem, mas ela não tá bem, daí acaba não tendo resultado. A gente sim. Nós somos produtos de hormônio, né? Então, assim, aí a gente tem um hormônio, o cortisol, que ele é o hormônio do estresse. E hoje, dificilmente vai ter uma pessoa que não está com esse nível mais alto, né? E o cortisol, ele é um hormônio que, além de promover guarda da gordura e tudo que a gente come na forma de gordura, ele ainda impede que a gente gaste essa gordura armazenada. Então, assim, a pessoa pode sim fazer uma dieta mais correta e ainda assim não conseguir. Porque hormonalmente falando, ela não está equilibrada, né? Hoje, eu trabalho muito dentro do consultório, é o resgate do prazer de comer, né? Porque as pessoas hoje, elas comem com culpa, né? Ai, tô comendo isso, é um doce, é um chocolate. Ai, meu Deus, se meu médico sabe, se minha nutricionista sabe, se minha personal sabe, né? Não desfruta. Não desfrutam do momento. E aí, a consequência disso é que ela acaba fazendo atividade física como um castigo. Ai, se eu não tivesse comido o homem... Tem sobra pra você. Eu sofro. Se eu não tivesse comido, eu não precisava estar aqui treinando, né? Então, a gente vive num cenário que eu falo que a gente tem tanta informação, mas a gente não sabe direito o que fazer com todas elas, né? Então, eu trabalho muito com o resgate do comer. Não existe alimento proibido, né? Existem aqueles que, assim, se você comer mais disso, você não vai ter o resultado que você deseja. Mas, assim, ainda assim, você pode comer, não está errado. E quando a gente alivia o peso dessa alimentação, psicologicamente falando, você tem resultado. Porque a pessoa come mais tranquila. Ela come sentindo prazer pelo que está fazendo, né? E o outro contexto que a gente busca sempre é que, assim, atividade física, atividade física, atividade física. Ok, é importante? É. Mas você tem que fazer uma coisa na qual você sinta prazer, né? Isso é o que eu bato muito na tecla dos meus clientes, por exemplo. E a tua maior dificuldade? Você sabe, os que vêm pra mim não, porque eles já têm uma base, né? Mas quando a gente vai dar palestra e comentar sobre isso, Ah, eu não gosto de academia. Ah, eu tenho vergonha. Eu não gosto disso. Não tem problema não gostar, né? O que você gosta? É uma caminhada que te dá prazer? Não é o mais eficaz pro emagrecimento? Tudo bem, mas começa ali. Você gosta de água, quer ir pra piscina, quer ir na natação, né? Você gosta de lutas, de repente gosta de pedalar. Então, encontrar algo que dê prazer. Porque se o exercício não for prazeroso, ele não vai ser contínuo, né? É, chega um ponto ali que a pessoa acaba parando, né? Ela desiste porque não é estimulante. E aí a gente tem que alinhar tudo isso. Por quê? O exercício tem que ser algo prazeroso, tem que entrar na rotina, a alimentação, mas também o motivo pelo qual ela tá fazendo isso. Se o motivo dela não é bom o suficiente, ela não vai conseguir manter esses hábitos, né? Então, por que ela vai treinar? Por que ela vai comer corretamente? O que está por trás? Então, entendendo o porquê e o para quê, aonde ela quer chegar, isso tudo se torna um ciclo virtuoso ao invés de um vicioso, né? Então, essa é a ideia. A gente alinhar tudo. Por isso que essa junção que nós fizemos, essas três áreas são essenciais, porque unindo todas elas, o emagrecimento ele é definitivo, né? O que nós gostamos de dizer é, você vai aprender aqui como se manter magro. Porque emagrecer não é difícil, né? Emagrecer não é difícil. Todo mundo já conseguiu. Mas por que eu não consigo manter, né? Então, eu acho que o grande desafio nosso hoje é fazer as pessoas pararem para olharem para si, né? Porque a gente tem tempo para tudo, mas a gente não tem tempo... Assim, uma estratégia muito pequena, assim, é tipo, escreva tudo o que você comeu durante o dia e tenta entender o porquê que você comeu aquilo, né? Então, assim, se você começar a escrever todo dia... Isso faz parte do teu programa... Faz, faz parte do processo. ...do programa que é o Emagrecidamente. Isso. É essa a parceria de vocês, não é? Isso. Então, você pode... Até o pessoal que está em casa, Por onde começar, assim? Às vezes está perdido, quer começar, mas não sabe por onde... Então, hoje eu falo assim, que se eu perguntar para qualquer pessoa Como é um almoço saudável? Todo mundo sabe me dizer, me dá aula se duvidar, né? Por que eu não faço? Porque eu não tenho objetivo, né? Então, assim, se eu conseguir identificar o meu objetivo, por onde que eu começo, né? Então, assim, listar no caderninho tudo o que eu como é muito legal. Porque a gente come desde sempre e come sempre, né? Então, a hora que eu paro para escrever e eu começo a entender que, Nossa, essa semana, puxa, olha, esse dia aqui ficou ruim. Por quê? E aí, ela vai buscar vincular o que comeu ao sentimento. Ao que levou ela a comer. E aí, as coisas começam a mudar de uma forma mais tranquila, né? E ela fala, nossa, nem sei, nem estou fazendo dieta. Mas eu comecei a olhar para mim como eu me sinto diante da comida e depois que eu como, né? Porque quando a gente exagera, como é que a gente fica depois? Fica com a consciência pesada, né? E aí começa a colocar na balança, sabe? Então, assim, na verdade, emagrecer é um processo de auto-reconhecimento. Então, é isso que é o... Que é o emagrecidamente. O emagrecidamente. E, por exemplo, as pessoas que estão nos assistindo agora, qual o conselho que você daria? Você como personal, você como nutricionista e englobando, né? Juntando as duas áreas, mais a parte emocional. Que conselho que você daria para as pessoas que estão em casa? Olha, a primeira coisa que eu diria para elas é identifique o porquê você quer emagrecer. Identificando isso, você vai buscar outras linhas. Então, eu quero para o verão. Ok, não tem problema querer emagrecer para o verão. Não é fútil, não é banal. É o seu objetivo. Então, a partir de agora, para que lado eu vou? Então, agora eu vou para a nutrição, agora eu vou para o exercício, agora eu vou aqui. E aí fica um pouco mais fácil. O nosso projeto, ele tem essa característica. A primeira fase é identificar onde você está e onde você quer chegar. A partir dali, nós traçamos as metas, né? Que está todo alinhado com o nosso processo de nutrição e exercício, né? E quanto à alimentação, eu falo que comer certo, todo mundo sabe. Sim. Né? Por que que eu não faço, né? Porque a gente vive o tempo todo colocando desculpas, né? Ah, eu não como direito porque eu não tenho tempo, porque eu tenho um filho pequeno, porque meu marido cozinha bem, porque isso, porque aqui. Então, eu acho que um posicionamento diante da alimentação é, e eu? Como eu me sinto? O que eu gosto? Quanto ao que é saudável, todo mundo já sabe, né? A gente tem informações milhares durante o dia. Muito, né? Mas o que faz a diferença de um bom resultado, né? É incorporar hábito, né? Porque hábito é uma coisa que a gente leva tempo para construir, né? A gente não acorda, a gente não acorda 10 quilos mais magro, né? E nem 10 quilos mais gordo, né? Então, a mudança de hábito, e assim, você não consegue mudar tudo ao mesmo tempo. Então, traz pequenas estratégias. Nossa, eu tomo... Adianta querer abraçar o mundo, porque não vai conseguir. Porque daí não muda, né? Então, assim, tipo, eu não tomo água. Cara, água é fundamental para emagrecer, né? Então, vamos começar tomando água? Que legal. Ah, eu como uma fruta por semana. Vamos colocar uma fruta por dia? Esse seria o ponto de equilíbrio, né? Exatamente. Encontrar o equilíbrio. Então, assim, mas adianta eu me propor... Ah, eu vou tomar 3 litros d'água, comer 4 frutas, salada, coisa que eu nunca fiz, né? Eu vou fazer isso tudo de uma vez. Não consegue. Não consegue, né? Porque daí o desestímulo é maior, porque é muita coisa para fazer. Então, quando você traça etapas e fala... Não, eu vou começar tomando água. E sempre fazendo a reflexão. Se eu tomar água, o que eu ganho? Ah, isso, isso e isso. Se eu não tomar água, o que eu... Se eu tomar água, o que eu perco? Ah, eu não perco nada. Então, legal. É um hábito para manter. Porque tudo há perdas e ganhos, né? Então, e isso também tem que estar claro para quem está fazendo. Porque se ela só enxerga a perda, por que ela vai mudar de hábito? Né? Então, essa é um exercício de autoconhecimento mesmo. Como você se vê diante daquela nova postura, né? E isso, com certeza, traz resultados assim... Sustentáveis, né? Que a gente diz. Por quê? Porque emagrecer é um processo de vida, né? Para sempre. E o melhor de tudo é que quando eu começo, eu acabo influenciando a minha amiga, o meu filho, meu marido, né? E aí, vira todo mundo comendo bem, né? Então, hoje a gente tem tantas pessoas com tantas patologias, tanta obesidade, né? Imagina umas crianças hoje, 6% das crianças de Curitiba são obesas, 6 a 8% que eu estava lendo. Bastante. Né? Você imagina daqui 20 anos. Que expectativa, né? Os pais são um exemplo. Exatamente. Então, assim, a gente tem que mudar hoje para que essas crianças sejam adultos mais saudáveis, né? Que isso é caro lá na frente, né? Caro na questão de qualidade de vida, de tempo, de dedicação, né? De criar novos conceitos, romper os paradigmas, né? Então, esse desenho é um desenho para a vida, né? Não é um desenho só para agora, né? Você pode sim ter... Você pode não. Você deve ter objetivos que vão reforçando. Ah, meu objetivo era emagrecer para o verão. Ah, agora é para o carnaval. Sei lá, né? Para o casamento não sei de quem. Então, você tem que estar sempre tendo novos objetivos. Para quê? Para que a motivação não baixe. Não baixe. E o mais interessante é identificar como o seu corpo funciona. Porque, assim, né? A gente vai mantendo esses objetivos para ter motivação. Mas você sabendo como você funciona, você não precisa estar sempre em um processo, sempre fazendo dieta. Só parar um pouquinho e prestar atenção, né? Exatamente. Às vezes falta um pouquinho de atenção com a gente mesmo, né? Para a gente poder desenhar estratégias. É verdade. Olha, eu gostei muito da presença de vocês aqui na TV Assembleia. Obrigada, Rú. Obrigada, Juliana. Nós que agradecemos. Tenho certeza que o pessoal lá de casa também gostou. Obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho